A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Sandro. Olá, equipe do Senharro Day. Hoje nós estamos aqui para atender um pedido dos moradores que já há muitos dias solicita do nosso programa mostrar a dificuldade que eles estão passando aqui nessa rua. Essa aqui é a Rua do Sol, que sai ali no Alto São Miguel. E os moradores daqui dessa rua precisam muito que a Prefeitura venha aqui, olhe por eles, veja a situação que eles estão passando, porque já há muitos anos que eles moram aqui e eles precisam dessa assistência para a gente tentar. Vamos ver se a gente consegue passar por ali. Tomara que eu não caia. Olha, se o morador passa por aqui, então é isso, gente. Olha a situação de quem mora aqui desse lado para conseguir passar. Quando está no verão, a situação é melhor, né? Mas quando começa a chover, fica mais difícil. Conta para a gente um pouquinho essa dificuldade que vocês têm aqui. Primeiramente, boa tarde, né? Eu quero agradecer à imprensa, vocês aí que vêm aqui no nosso atendimento. Eu agradeço. E aqui quando está no verão, mais ou menos, não é bom, mas dá para revelar, né? Mas a gente querendo aqui um golpe com pertente, a Prefeitura, para que venha aqui melhorar o pessoal dessa rua aqui. Está aqui a situação mesmo, vocês estão vendo aí as pontes de madeira. Aqui não tem como passar, temos cadeirante aqui na rua. Tem um cadeirante aqui, quando é para sair, é a pior dificuldade. Eu quero que os órgãos com pertente vêm aqui, tenham as providências para ajudar o pessoal da Rua do Sol, que ninguém aguenta mais aqui, a população não aguenta mais o sofrimento. É muito sofrimento demais essa rua. Já solicitaram da Prefeitura, de alguém que vem aqui olhar a situação de vocês. E como fica assim a situação, se por acaso alguém vem adoecer, precisar de uma assistência, como é que fica a situação aqui dos moradores? Rapaz, eu gostaria que o pessoal aqui da rua, que eu pudesse falar, era melhor, entendeu? Porque eu moro na parte de baixo, mas eu estou com o pessoal aqui, eu nasci aqui, bem dizer, e estou pela Rua do Sol. Eu gosto dessa rua e eu quero a melhora. Quando essa pessoa aqui, tem um cadeirante ali, o Joaquim, quando quer ir para fazer um médico, o pessoal vem aqui, pega ele nos braços e põe lá embaixo naquela rua, no acesso lá, entendeu? Sai com ele nos braços. É dificuldade demais. Prefeito, eu gostaria que o senhor tomasse as providências, olhasse para ele para essa rua, mandar o senhor competente aqui, a Defesa Civil ou o Secretário de Obras, olhasse para ele pessoal. Nós agradecemos de coração o senhor poder fazer isso por nós. Eu só não, né? A Rua do Sol em Pesas aqui, a população agradecer de coração e a nossa imprensa aqui está presente. Darlan, vem aqui ver se você consegue gravar mais um pedacinho aqui dessa situação, que é essa passagem que tem uma ponte dos moradores aqui, diariamente, que precisam se locomover. Peraí, me ajuda aí, pelo amor de Deus, eu não quero que eu venha. Grava aí, Darlan, a situação. Você imagina um idoso aqui, como aqui ele falou também, que tem cadeirantes que precisam estar se locomovendo e a situação aqui é essa. Aqui já foi uma ponte que eles fizeram, né? Aqui é outra ponte, olha, aqui é uma casa e moram pessoas aqui. Olha a situação dessa pessoa, o risco que ela corre diariamente de estar aqui. Então, se algum órgão competente vir aqui e fazer algum trabalho de infraestrutura, vai ser muito bom para a comunidade e para o pessoal aqui da rua. Então, essas casas não são casas que estão abandonadas, são casas de pessoas, moradores, rio-larguenses, que precisam dessa assistência, dessa ajuda. Olha, a situação aqui é essa. Eu acredito que as coisas pioram no inverno, né? Que no verão, acho que ainda dá para ficar melhorzinho, né? Mas no inverno... Eu prefiro cair do que eu fiz, do que tu não saiu. É, pode ser, senão... Conta para a gente um pouquinho, se vocês já procuraram alguma ajuda de algum órgão competente. Boa tarde, já sim. Eu não lembro mais o tempo que eu moro aqui, né? Porque só deu casada até o quê? 17 anos. Mas tem muita gente que é mais antiga, tipo, já tive vó, já tive mãe, tio e assim vai, né? Já fui cadrasto para ganhar as casas desde 2018. Nunca fui selecionada. E é essa situação. Cada um trabalha para fazer a melhora na sua casa. E a situação da rua é essa. E a dificuldade aqui que o pessoal passa diariamente, como é essa situação, esse sofrimento? Quando uma pessoa adoece, como é que faz? É complicado, porque tem que chamar a ambulância, com a ajuda dos vizinhos, tipo, mesmo o senhor aqui, cadeirante, tem que sair nos braços, porque nem a rua... Não dá, não tem condições. Então é um apelo aqui que as pessoas estão fazendo aqui dessa rua. Está pedindo essa ajuda a um órgão competente, a prefeitura, que vem aqui olhar pelas pessoas. Não é isso? Isso mesmo. É, e aquele pessoal que tem aquele cadrasto, que pelo menos, já que tem casas para dar, desce prioridade o povo da Rua do Sol. Porque é muita gente que tem o cadrasto e ninguém ganha. Ganha gente de fora, de Maceió, de outra cidade. Daqui não ganha. Já aconteceu algum acidente aqui por conta desse... Já, já. Teve moradores aqui antigos, que já caiu daqui para baixo. Já ter esse senhor aqui, cadeirante, que todo mês, para ele poder receber o benefício dele, tem que ir com a ajuda dos vizinhos, passando com ele de cola até chegar no carro ali na frente. Tem o melhorzinho ali na frente. O melhorzinho não é que seja bom. É melhorzinho, viu? Carro não entra aqui, moto ou táxi entra? Também não. Também não. Sra. Joaquim, há quanto tempo o senhor mora aqui nessa rua? 55. 55 anos e sempre foi assim? Nunca veio assim nenhum órgão para... Ninguém. Só o Toninho, somente. E como é que o senhor faz para ele se locomover quando precisa sair para o médico? Eu pago o menino aqui para levar na cadeira de roda, quando ele tem o fio. Os meninos colocam a cadeira de roda no colo e vai levando o senhor, é isso? É. Vai me levando. E o senhor paga quanto para os meninos fazerem isso para o senhor? 30 reais. 30 reais. Mas o senhor sai assim diariamente ou uma vez por mês? Como é? Uma vez por mês, mas nunca. Essa é a situação dele, cadeirante, já com muitas dificuldades, dificuldades financeiras. E quando ele sai para fazer, talvez é para receber o seu benefício, né? Quando o senhor sai daqui, ainda precisa tirar do pouco que ele tem para pagar uma pessoa, para poder tirar ele aqui da rua. E essa é a situação aqui no quintal da casa desses moradores aqui nessa rua. Olha a situação dessa barreira. Olha a distância que está essa barreira para a casa dessa moradora. Mais ou menos distância de 2 metros, 2 metros e meio. E chovendo, né? Agora nesse tempo de chuva, pode ser que piore a situação desses moradores. Então fica aí o apelo com imagens de Darlan Victor, Cirlei de Lima, para o programa Sem Arrudeio. Muito bem. Está aí, né, gente? Eu acho que as imagens já mostram por si só, né? Acho que não precisa nem a gente comentar muito. Porque isso é a situação de alguém viver. Mais uma vez, a infraestrutura sendo solicitada pelo nosso programa. A situação dessa cidade em relação à infraestrutura ainda é muito precária. E a desculpa é sempre a mesma. Ah, porque estava acabada faz muito tempo, um que não sei o que, esse que o outro. Sim, e o povo, vamos começar a resolver os problemas da cidade. São autoridades competentes já em infraestrutura, por gentileza. Se pronunciem, se não quiserem, porque não dão crédito a esse programa, ou a este apresentador, também não precisa, mas resolvam. Porque a gente vai falar o tempo todo e a gente vai cortar o pedacinho do vídeo, do áudio, e vai mandar para todo mundo. E vão fazer girar nessa cidade. Porque assim como o problema da água, ninguém aguenta esse pavio de infraestrutura. Rapaz, não tem condições, ali está inabitável. Bota aquela cena da Cisleide, passando ali, Diego. Por favor, vê se você consegue recuperar essa parte do vídeo aí. Até a nossa equipe de reportagens teve dificuldade de passar no local. Porque era de difícil acesso. Fiquei até pensando se a Cisleide cai dali. Olha, rapaz, não tem condições. Até para morrer aí é ruim. Até para morrer é ruim. Porque, para sair daí com cachorro, como é que passa? Imagina para socorro. Se alguém passar mal, se alguém tem um mau súbito, se alguém tem um infarto aí, para que seja socorrido, para passar por isso aí é a situação. Cuidado, Cisleide. Cuidado, pelo amor de Deus. Você não ganha nada aqui ainda, não. Se você levar um tombo aí, você se apruma. Não vá, não. Não entre nessa besteira, homem. Rapaz, está vendo aí como é a situação? Não tem condições. Não tem condições. Inabitável esse lugar. E a barreira? Vai esperar a barreira cair, arregar, matar alguém para tomar providência? Rapaz, tem tragédia. Gente, ó. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu sei que acontece muita tragédia. Eu sei que tragédias acontecem. Que são ordens naturais das coisas e tal. Enfim. Sabemos que acidentes acontecem. Nós não vamos responsabilizar aqui ninguém por acidentes. Acidente é acidente. Mas tem tragédias que são previamente anunciadas. E essa é uma delas. Isso é uma tragédia previamente anunciada. Simples assim. Por que previamente anunciada, Sandro? Porque está nítido, está visto. Que a qualquer momento, no momento de chuva mais intensa, de mais força. Essa barreira pode arregar a qualquer momento. E vai cair em cima da casa dessa senhora que inclusive falou com a nossa equipe de reportagens. Sem contar o mato. Aí deve ter cobra, rato nem se fala. Aqui no estúdio tem, aí não tem? Cobra, rato, homem. O que você imaginar deve ter aí nesse mato? Onça não, meu filho. Onça aí? Está assistindo muito filme? Mas imagine. Como é que vive desse jeito? Aí o mosquito deve estar aí tapado também. Porque, olha aí, inabitável. Inabitável. Não, porque ninguém vai agentear isso aí. Porque o pessoal daí já está na programação para ganhar uma casa e não sei o quê. Sim. E a casa que não sai? Uma mulher falou aí. Cadastro está lá. E cadê? Uma providência tem que ser tomada. Atenção à autoridades competentes. Atenção à Secretaria de Infraestrutura. De novo a gente falando aqui com vocês. De novo. E vamos falar sempre que tiver reivindicações. Ei. Se a turma daí da Secretaria de Infraestrutura não mora na cidade, tem gente que mora aqui. Tá? Então, vamos olhar para esse povo. Isso foi aonde? Rua do Sol. Mas há proximidades ali do Alto São Miguel, não é isso? Pronto. É porque a gente não sabe onde é. Está sabendo agora, não está? Está sabendo? Vamos cortar esse vídeo e vamos mandar para todo mundo. Para todo mundo a gente vai mandar. Porque não é possível, não. Não. Porque não é possível, 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 Obrigado.